É Noite É Noite, É Noite, É Noite de São João Cada um com seu amor todo mundo Só eu não, só eu não São João, São João, São João Meu amor foi-se embora, fugiu, deu-o fora, fiquei tão sozinho São João, São João, São João Eu preciso uma estrela bem grande e bem clara, mostrar meu caminho Já faz tempo, tanto tempo faz Será que meu amor não volta nunca mais? São João, São João, São João Eu faço promessa, sendo uma velha, eu solto o balão São João, São João, São João Meu amor foi-se embora, fugiu, deu-o fora, fiquei tão sozinho São João, São João, São João Eu preciso uma estrela bem grande e bem clara, mostrar meu caminho Já faz tempo, tanto tempo faz Será que meu amor não volta nunca mais? São João, São João, São João Eu faço promessa, sendo uma velha, eu solto o balão É Noite, É Noite, É Noite de São João Cada um com seu amor, todo mundo Só eu não Só eu não